Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, que logo que a gente veio, foi amor à primeira vista. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aqui hoje. Quantos de vocês aqui acreditam em organizações formadas somente por mulheres? Podem levantar um braço, galera, para participar. De fato, a gente está em um ambiente bem propício para que essa resposta nos traga algo positivo. Mas os dados ainda nos mostram o contrário. A maioria das mulheres não conseguem atingir os cargos de liderança dentro das grandes organizações. Isso, de fato, é triste. Dentro desse contexto, e eu, mulher que sou, vim aqui contar um pouco da minha história para vocês. Essa daí sou eu. Ali, por volta dos 14, 15 anos, naquela fase de transição do ensino fundamental para o médio. E ali, nessa época, eu era uma menina muito sonhadora. Eu tinha sonhos grandes e eu acreditava que grandes atitudes trariam grandes mudanças. Ali, naquela época, eu adorava discutir política, história, encabeçava as lutas de todos os colegas da escola. Fui representante de turma e todo mundo estava me procurando para alguma coisa. Ali, a primeira vez, na oitava série, quando me perguntaram que curso que eu iria fazer, eu já havia decidido, eu queria fazer direito, porque eu acreditava que só através do direito eu conseguiria promover todas essas mudanças e realizar todos esses sonhos que eu tinha em mente. E, de fato, eu fiz direito. Fui para a faculdade. A faculdade também é um ambiente bem propício para que a gente desenvolva esse nosso lado crítico, esse nosso lado sonhador, muito acolhedor, tudo lindo e maravilhoso. Até que me vi com um canudo e uma carteira da UAB na mão, sem saber realmente o que fazer. Como eu iria fazer para colocar todos esses meus sonhos em práticas e realizar tudo aquilo que eu tinha planejado. Como todo jovem que se forma em direito em Brasília, eu fui estudar para concurso. Estudei um tempo, não deu muito certo. Aí fui trabalhar sozinha, fui trabalhar em outra cidade. E sempre atrás da minha grande oportunidade. Porque o advogado está sempre atrás da grande oportunidade para fazer o nome dele. Ainda mais no meu caso, que eu não tinha nenhum profissional da carreira na família. Então, eu precisava realmente de uma grande oportunidade. Com o tempo, essa oportunidade me apareceu. E ela era tão boa, tão boa, que eu não acreditava que eu tinha passado naquele processo seletivo. Fui selecionada para trabalhar num escritório de grande porte. Meu Deus, agora é o meu momento. Vou fazer o meu nome. Vou me dedicar aos meus projetos. Vou colocar em prática tudo aquilo que acredito. E ver realmente o resultado daquilo que eu quero para mim, para a sociedade. E entrei naquele escritório com sangue no olho. O escritório faz uma advocacia que a gente chama de advocacia de massa. Essa advocacia, ela se resume em quê? São os grandes escritórios que advogam para grandes empresas e acabam recebendo uma demanda muito grande de serviço. E entrei ali, decidida a dar o melhor de mim. E realmente dei. Só que, num certo momento, eu me peguei trabalhando 18 horas por dia. Eu não tinha tempo de me dedicar às coisas que eu acreditava. Havia um distanciamento efetivo entre o meu cliente e eu. Eu não conhecia as necessidades todas do meu cliente. E todas as mudanças que a gente sugeria dentro do escritório eram muito difíceis de ser implementadas. Então, naquele momento, aquilo não fazia mais sentido para mim. E eu comecei a me questionar por que eu ainda estava ali, por que eu não saio, por que eu não jogo tudo para o alto. Só que eu não tinha coragem. Eu tinha conta para pagar, né, gente? E aí, fiquei pensando o que realmente eu poderia fazer. E o que eu fiz? Me tornei uma grande reclamona. Uma pessoa frustrada, que só sabe reclamar. E eu só sabia reclamar, reclamava para todo mundo. Até que, um dia, eu estava desabafando com a minha mãe. E a minha mãe virou para mim e falou, Olha, você pode sair, você tem todo o nosso apoio, mas eu sei que você não vai dar conta de sair. Então, passe a olhar de forma mais positiva para as coisas que você tem lá. E o que realmente te motiva a continuar no escritório. Fazendo essa análise, eu percebi que o que ainda me motivava a ficar no escritório eram as amizades que eu tinha feito lá. E, realmente, eu tinha um grupo de amigos muito legal. E um deles era a Fernanda, minha colega de equipe, que, inclusive, está presente aqui hoje. E a gente, ao contrário do que acontece nos grandes escritórios, a gente não disputava dentro da mesma equipe. A gente, na verdade, somava muito. A gente dividia tanto as frustrações e as pressões psicológicas como o serviço, que era bastante naquela época. E, ali, a gente foi empurrando aquilo com a barriga, alguns amigos saíram, fui levando no banho-maria, mais ou menos, como a gente podia, não estava feliz, mas tinha a Fernanda, tinha outros amigos, então, tudo bem. Até que, um belo dia, a Fernanda me chamou para conversar. E, nessa conversa, ela me contou que ela precisaria sair do escritório. E, realmente, gente, o meu mundo caiu. Sabe aquela cena de novela que o ator encosta na parede, aquele fundo musical bem triste, aí ele desce chorando até o chão? Foi exatamente isso que eu vivi. Não era uma parede, era uma escada. Eu fui descendo as escadas e falando, Fernanda, eu não consigo ficar aqui sozinha. Chorando, chorando, a Fernanda não sabia o que fazer. Mas, na verdade, eu não tinha nem tempo de curtir aquele meu drama, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu enxuguei as lágrimas, segui a vida, fui trabalhar, e a Fernanda foi viver o mundo lá fora. E continuei muito mal. Quando, de repente, mais outros amigos saíram, e eu me vi realmente sozinha. Eu não tinha mais afinidade com as pessoas que estavam naquele escritório. E, na verdade, a filosofia do escritório já não fazia sentido mais para mim. E aí, eu fiquei realmente mal. Aí, um dia, liguei para a Fernanda chorando do banheiro, e ela me convidou para almoçar. E, nesse almoço, ela falou, Ju, é o seguinte, você não está feliz, eu tenho uma sala, eu tenho uma sócia, a gente vai para lá, racha as contas, fica tudo certo, e a gente faz a advocacia do nosso jeito. Vamos para o mundo conhecer, nos apresentar e pegar os clientes, enfim. Tem coragem? Vamos comigo? Aquilo foi como se abrisse a porta da esperança. Sabe alguém que ia da época do Silvio Santos? Não sei, né? Mas, então, foi isso que aconteceu comigo. Só que eu saí daquele almoço, eu tinha coragem, mas eu não tinha coragem. Era um misto de sentimentos. O que eu fiz? Liguei para a minha melhor amiga da vida, a Cecília, que, por acaso, também fez direito, mas a gente nunca tinha conversado de trabalhar junto, nem algo do tipo, e falei, Cecília, é o seguinte, estou chateada, não quero mais trabalhar onde eu estou, e a Fernanda me fez a seguinte proposta. Vão comigo? Porque, se você for comigo, eu tenho coragem. E a Cecília nem pensou, falou que dia que a gente formaliza isso. E, num piscar de olhos, estávamos lá trabalhando no Maio Fonseca, vierem a dar de advogados. E fomos para o mundo, né? Conhecer, nos apresentar, um escritório voltado predominantemente para empresas, novos empreendedores, gente que tem coragem de encarar os desafios do mercado, tudo lindo e maravilhoso. Só que, naquele primeiro momento, a gente já viu um estranhamento das pessoas, algo que foi muito orgânico para a gente, o fato de sermos quatro mulheres, gerava um estranhamento. E as pessoas pegavam o nosso cartão e falavam, advogadas? Nossa, vocês foram corajosas em colocar advogados no nome. Até que um dia estou eu lá me apresentando para um cliente, aí ele virou e falou, não, eu falei assim, somos um escritório com quatro advogadas e tal, mulheres e tudo, aí ele virou e falou assim, advogadas? Por que não advogadas? Aí, eu não sei se o senhor escutou, que eu disse que somos quatro mulheres. Aí, ele, não, mas é porque o normal é colocar advogados, né? Me senti um pouco anormal naquele momento, mas eu precisava do cliente. Então, relativizei aquela piadinha, falei, não, está tudo certo, tudo ótimo. Um dia, também, muito comum, isso acontece quase que diariamente, um fornecedor nos ligou para mandar um e-mail, aí ligou e falou, doutora, estou tentando mandar aqui um e-mail, acho que a senhora me mandou errado, porque eu estou mandando para o MFVA advogados, e está voltando. Aí, eu falei, não, é MFVA advogadas. Aí, ele é advogado, não é, doutora? Eu falei, não, é advogadas. Ele só quer ser as advogadas, né? Aí, desligou o telefone. Eu falei, não é só quer ser. Eu sou, no caso, nós somos. Mas, enfim. Diante de todas essas histórias, estava eu lá contando, dessa maneira que estou aqui contando para vocês, para o meu irmão, o meu irmão também é empresário, e ele falou, vem cá, será que vocês não pensaram que o fato de vocês serem quatro mulheres pode gerar tanto impacto positivo como negativo nas negociações que vocês fazem no dia a dia? Talvez fosse interessante vocês contratarem um estagiário. Aí, gente, estagiário? Homem? Mas por que, gente? Qual é o problema de quatro mulheres trabalhando juntas? Fui conversar isso com as minhas sócias, e na nossa análise geral, a gente percebeu que no nosso dia a dia é muito comum, principalmente quando a gente abrir o escritório, naqueles momentos iniciais, porque, de fato, quando você tem coragem de fazer o que muita gente não tem coragem, gente, para colocar energia negativa no seu negócio, brota do chão, né? E aí era muito comum a gente escutar o pessoal falando, quatro mulheres, quatro TPMs, a mulher adora brigar, vocês não vão durar seis meses juntas. Era muito típico. Ou coisas que a gente ainda escuta no dia a dia, por exemplo, ah, você está parecendo uma palhaça toda montada, para que trabalhar assim? Ou a nossa sócia, porque a gente tem o contrário também, tem uma sócia que não gosta de se maquiar tanto e tal, isso também incomoda a sociedade. E aí o pessoal fala, por que você não se maquia? Por que você não faz isso e tal? Enfim, essas historinhas que a gente escuta no dia a dia. É um belo dia também, estamos lá sentadas, para a formalização de um acordo, e aí chegou um senhor, uma das partes, para assinar o acordo. Ele olhou para a gente e falou, nossa, quatro mulheres? A gente, sim, são as quatro mulheres. Aí ele, nossa, que legal, as mulheres vão dominar o mundo. Ali ele já tinha ganhado a gente, ele poderia ter parado ali, concordo, né? Porque ele já estava no auge, mas aí ele terminou. Pena que elas vão chegar atrasadas, porque estão terminando a maquiagem. Que babaca, não é mesmo, gente? Foi essa a reação que a gente teve. Para que falar isso? Poderia ter ficado calado, terminado ali, não tinha problema. Mas o nosso foco era o acordo. A gente, mais uma vez, relativizou a piadinha, não conseguiu dar uma resposta adequada naquele momento. Mas tudo isso vai gerando um incômodo, né? Um incômodo diário, a gente fica se questionando. E a gente começou a conversar com algumas amigas que também são advogadas. E uma delas nos relatou que ainda hoje, gente, ainda aqui, neste momento que estamos vivendo, em 2018, o escritório dela exige uma vestimenta específica para a advogada. Qual seria a vestimenta? Uma saia mais curtinha e uma blusa decotada. Porque, afinal, ela não está ali pelo conhecimento técnico dela, ela está ali para sensualizar, não é mesmo? Outra amiga contou que o escritório dela é predominantemente masculino e, ainda hoje, nas reuniões, ela não consegue ter voz na reunião. E, quando ela consegue falar, tem aquele furto momentâneo da ideia, que é pegar a ideia, dar uma parafraseada para parecer que foi o cara que deu. Isso ainda ocorre, ainda hoje. Não bastasse isso, estamos nós lá, continuamos trabalhando com tudo isso, a gente recebe uma ligação, uma proposta que parecia, sim, ser a proposta do escritório, para a gente fazer uma parceria com o escritório de um advogado renomado aqui em Brasília. E a gente ficou muito empolgada com aquela reunião e tal. Fomos para a reunião, chegamos lá, eram três homens e a gente. E a gente entendeu o que eles queriam. Eles queriam contratar a gente para fazer um determinado despacho com um determinado desembargador para conseguir uma determinada decisão. Só que ele foi muito claro e objetivo no que ele disse porque ele queria. Por que ele contratou o nosso escritório? Porque ele queria um despacho sensual. Sacou? Não tem como falar de outra maneira. O que ele queria? Ele queria que a gente sensualizasse para o desembargador para conseguir a decisão que ele queria. Aquilo foi um banho de água fria para a gente, porque a gente estava super empolgada com o que aquela reunião poderia dar para a gente. E ali, naquele momento, a gente arranca a força de onde não tem para se impor e falar, olha só, o despacho sensual nosso escritório não faz. Fica a dica aí para vocês. A gente não trabalha com isso mesmo. Saímos dali realmente nos perguntando. Pô, a gente estuda cinco anos, investe em uma especialização e tal, e o cara vem me contratar para fazer um despacho sensual. É relativizar demais o papel da advogada na sociedade. Não bastasse isso, um belo dia, esse mesmo advogado que tem o escritório muito próximo ao nosso encontrou uma das nossas sócias no corredor e acompanhou até o elevador. A gente estaciona, todos nós estacionamos no menos três. Lá não tem sinal de celular e também ainda não tem câmeras. E ele acompanhou no elevador, esse mesmo advogado. E ele se achou no direito de assediá-la. Não só de assediá-la, como ele tentou beijá-la à força. Esse dia, gente, foi nojento, foi revoltante. É a hora que a gente repensa um monte de coisas e é a hora que eu vejo que aquela menina lá de 14, 15 anos, ela já está meio que conformada. Sabe? Parece que a gente fala, né? Deu. Por mais que a gente tente todos os dias lutar contra essa realidade, tem uma hora que cansa, né? E a gente fica se perguntando até quando a gente vai ser obrigada a lidar com esse tipo de coisa. Pô, só estou querendo o meu espaço. E aquilo tudo gerou na gente uma desmotivação total. As quatro, todas desmotivadas. Inclusive, a gente conversou sobre mudar de sala, a gente tinha pânico de encontrar com ele de novo no elevador, de encontrar com ele no corredor, enfim, tudo isso aconteceu. até que, no meio dessa desmotivação, um colega nosso, um amigo, que também tem um escritório muito próximo ao nosso, insistentemente, nos convenceu de que a gente tinha que fazer um curso, que era um curso muito massa, que ele ia mudar a nossa vida, ia trazer novos insights para o escritório, blá, 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 blá. Convenceu a gente pelo cansaço, na verdade, a gente foi. Muito sem expectativa, fomos para esse curso, e quando a gente chegou lá, era uma turma formada tanto por gente muito nova, que ainda não tinha terminado a graduação, como também por uma galera mais madura. E aí, quando a gente chegou lá, na primeira oportunidade que a gente teve de se apresentar, a gente viu uma empatia muito positiva, sabe? Uma reação muito positiva da galera que estava lá. E as pessoas nos motivavam a falar mesmo das nossas experiências, inclusive das negativas. E o mais legal era ver que mesmo esses senhores criados, com aquele machismo que vem do pai, fazendo força para mudar e para entender que a gente não precisa mais lidar com esse tipo de coisa. A gente pode mudar. Se a gente fizer um esforçozinho, a gente consegue todo mundo conviver bem. E foi ali, naquele curso que a gente viu, que a gente não precisa transformar a convivência entre homens e mulheres em uma grande disputa. Porque a gente não está aqui em uma corrida para ver quem chega primeiro na linha de chegada, até porque odeio correr. Então, assim, a gente só quer ter o direito de ser, de ser mulher. a gente só quer esse direito. Até porque eu não fico por aí recebendo meus clientes e beijando eles na boca sem o inconsentimento deles. Passando a mão na bunda sem o inconsentimento deles. Então, é isso que a gente quer. E lá a gente descobriu também que a gente não precisa ter resposta para todas as perguntas, sabe? Até quando eu tenho que lidar com isso? Por que eu preciso lidar com isso? Não. A gente só precisa ter coragem. A gente só precisa ter coragem de ser a submulher, engenheira, médica, analista de TI, mãe, dona de casa, enfim, com maquiagem, sem maquiagem. A gente só precisa disso. E o que mais a gente precisa é dar voz aos nossos problemas, porque ninguém melhor para falar dos nossos problemas do que nós mesmas. Eu vejo aí a história da Adriana, um livro praticamente feito e escrito por mulheres. Isso é sensacional. Então, a gente precisa ser mulher para encorajar outra mulher. E é disso que a gente está falando. A gente viu no nosso escritório que se a gente tivesse a oportunidade de compartilhar, a gente teria um efeito muito mais positivo do que ficar nessa desmotivação e simplesmente não fazer nada. Então, hoje, o que a gente faz é utilizar do nosso conhecimento técnico, das nossas redes sociais e de oportunidades como essa para falar das nossas experiências. Porque nós queremos ser, mais uma vez, repito, mulheres que encorajam mulheres. E a gente consegue, a partir disso, olhar de uma forma mais positiva para a nossa realidade e ver que, de fato, a gente tem muitas conquistas a serem celebradas. 52% dos novos empreendedores são mulheres, 74% delas são mães que saem e têm coragem de empreender. A gente viu recentemente que o STF aumentou a verba partidária para a participação de mulheres na política. E com o lançamento das pré-candidaturas, a gente viu que isso efetivamente aconteceu. Elas estão aí, estão participando, estão ocupando os lugares. E o mais legal, agora puxando a sardinha para o meu lado, porque sou advogada e me realizo com isso. Ano passado foi realizada uma pesquisa que se chama Para Eleger o Melhor Advogado do Mundo. A pesquisa se chamava assim, Melhor Advogado do Mundo. E, pasmem, o melhor advogado do mundo é uma mulher e é brasileira, Ana Paula Martinez. Isso é sensacional, isso é inspirador, isso faz a gente acreditar que a gente está no caminho certo e, ao contrário do que os dados iniciais mostram, a gente pode, sim, ocupar os cargos de liderança e acreditar que a gente é capaz. Se hoje, do alto da minha raza experiência, eu posso deixar aqui um conselho para vocês, eu digo, tenham desejos, tenham sonhos, lutem até conquistá-los. Mas o mais importante, tenham coragem, coragem de ser quem vocês são. Mulheres tenham coragem de ser mulheres e homens tenham coragem de encorajar outras mulheres. E admirá-las por cada conquista. porque só assim a gente consegue construir algo muito grande. Ao contrário do que aquela menina lá do início pensava, que eram necessárias grandes atitudes para haver grandes mudanças, hoje eu acredito que com pequenas atitudes a gente consegue grandes mudanças. E ainda hoje, lá no escritório, a gente faz isso todos os dias, nós quatro, os quatro sócios. Lutar pelo nosso espaço, lutar e mostrar que nós somos capazes. E ainda hoje, quando chegam para mim com esse tipo de piadinha de que o normal é colocar advogados ou o normal é ser advogado, eu peço licença, elegantemente, porque elegância, é um traço típico da mulher, para responder, parafraseando um grande filósofo, digamos assim, contemporâneo do filme Cidade de Deus, Zé Pequeno, e falo, advogado, é o caralho, eu sou advogada, me respeita. Essa é a minha história. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.